Vamos começar falando de trânsito. Motoristas que costumam cortar caminho pela estrada do Girasol devem ficar atentos. A via está interditada para obras. Elas começaram esta semana, mas ainda não há previsão para o término. A principal via alternativa que liga duas pedras ao Prado está interditada. A estrada do Girasol está passando por uma obra de alargamento da via que começou esta semana. Aquela obra faz parte do nosso plano de mobilidade urbana, de criar vias alternativas para ligar um bairro ao outro sem necessidade de passar pelo eixo central, que é a Calha do Bengalas. Então, nós temos uma obra que liga a RJ-130 ao bairro de Olaria, passando pela Grande Spinelli. Estamos aguardando a autorização da Caixa Econômica para licitar. E a outra obra ligaria a RJ-130 ao distrito de Conselheiro Paulino sem passar pelo eixo, pelo centro. No caso, duas pedras ali. Nós pegaríamos essa estrada na altura da entrada de São Geraldo pelo Girasol até o Jardim Califórnia. Essa estrada já existe, mas só que ela tem um estreitamento de pista que precisava ser desapropriado. E nós agora conseguimos na Justiça a desapropriação do terreno, entramos em acordo com o proprietário e já iniciamos a obra de alargamento da pista para transformar toda aquela área numa categoria classe 3 de pista para poder facilitar o trânsito e dar mais uma alternativa para as pessoas se dirigirem a Conselheiro sem necessidade de passar pelo centro da cidade. E a previsão para o término dessa obra já existe? A previsão está sendo a execução direta da Prefeitura, o projeto. Nós não contratamos empresas para executar a obra. A própria Prefeitura está executando e estamos aguardando só a liberação da nossa usina. Enquanto isso, nós estamos fazendo lá a contenção de encosta. Assim que a usina entrar em operação, uma das primeiras atividades da usina vai ser a pavimentação daquele trecho para a gente poder inaugurar aquela pista. Acredito que até o aniversário da cidade esteja tudo concluído. Mas mesmo com a via interditada e com placas sinalizando, muitos motoristas não respeitam e furam o bloqueio. Pessoal que passa por aqui, uns até entendem que não é para passar. Eles agradecem tudo, voltam. Mas outros que não têm educação, querem passar por cima da gente, xingam a gente. Isso a gente acha chato. A gente pede atenção do povo. Porque está interditado aqui no Gerasol, onde liga para sair para São Geraldo, lá para Corrego Danta, para Terezópolis. Aqui pelo Gerasol está sendo interditado. A gente pede atenção pelos condutores de veículos que estão passando por aqui. Se puder dar essa atenção, a gente agradece. A gente agradece. Então, pessoal, tem que tomar cuidado, ver onde está interditado. Está interditado dos dois lados. Está interditado dos dois lados. O lado que vem de São Geraldo para cá, perto daquela loja de material de construção. E está interditado aqui no Gerasol, após a igreja que tem aqui no Califórnia. Depois do Califórnia, um pouquinho, que tem o Gerasol, a entrada, que vai sair no São Geraldo. Aí o pessoal tem que tomar um pouco de atenção, porque tem a placa indicando ali trecho com obras. Para o pessoal ter mais atenção, ter mais um carinho com a gente, que estão trabalhando nesse momento. né?